Felicidade para a Portela, porque nós, esse ano, estamos cheios de felicidade, nós somos alegres, nós somos satisfeitas, não tem um portelense mal satisfeito, está tudo vindo à toa, graças a Deus, somos felizes, agora a felicidade reina dentro da Portela, conforme sempre foi, antigamente, graças a Deus. Parabéns pelo 91 ano da Portela, com muita garra, com muita vitória, muita história que essa querida Portela tem, quero parabenizar, muito, 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 muito mesmo, salve minha querida Portela. Um dos aniversários mais importantes que eu venho participar, que venho com a certeza que fizemos um grande carnaval, que estamos no lugar que merecemos. Parabéns, parabéns à Portela, a todos os partenenses, parabéns para mim, para você que estamos aqui, sempre levando a nossa águia para voar mais alto. E esse ano, com certeza, ela voou alto. Parabéns, Portela. Desejo tudo de bom para Portela, sucesso, êxito, e que ela continue levando, botando asas para o alto, como a águia faz. Parabéns, Portela, parabéns, Portela. Um beijo. Parabéns, parabéns para mim, para minha escola, que eu amo de paixão. Parabéns. Portela, Portela é tudo para mim. É amiga, é irmã, de muitos anos, muitos anos. Velha guarda, que ama isso tudo que tem aqui. Eu vim, quase começar, estou aqui. Se Deus quiser, até o dia que Deus permitir. Nós estamos aqui hoje para comemorar, dar um abraço, simbolicamente, um abraço à nossa querida Portela por essa passagem de aniversário, por dentro desse mundo. Coisa maravilhosa, e não só eu, como todos os componentes, né, que é uma noite de glória para nós, que este aniversário para nós é uma glória da Portela. Então, eu desejo muita glória para Portela, é que todos os portelenses, eu tenho certeza que é um pensamento só, e eu fico feliz da vida, ainda mais agora eu fazendo parte da Velha Guarda, mas aqui uma colega também da Velha Guarda, nós estamos debutando na Velha Guarda, então nós estamos felizes. Parabéns, Portela, parabéns pelo seu 91 ano. Muitas glórias virão, já foram e muitas virão. Eu queria parabenizar a Portela, que está agora entrando na Velha Guarda, estou muito feliz e quero muitas glórias para Portela. Desejamos para Portela, eu e a Baiana, que eu sou destaque, e ela é baiana. Parabéns para Portela, isso aqui fica muito bom, dia de samba, e eu quero parabéns por muitos e muitos anos. Mais 90, 90 e 90.